Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha aí galera, mais um vídeo aí no canal, hoje no MyClub Estamos aí num campeonato galera, de MyClub também, no canal do Pés Louco galera Campeonato aí do mano Pés Louco, aí já vou deixar o link do canal do amigo aí pra vocês se inscreverem E vamos jogar hoje aqui contra o Claudemir Gameplay galera Esse campeonato é o seguinte, 32 participantes, só jogo de ida mata-mata galera Perdeu, tá fora, perdeu, tá fora Então aí, só jogador bola ouro também pode no time galera Não pode jogador aí que não seja bola ouro galera Então daí vai ficar bem justo né, os jogadores aí vão estar bem nivelado aí Deixa eu arrumar meu time aqui galera Então só jogador bola ouro, pode ver o time dele aí, só tem jogador bola ouro Os times do mesmo nível, até 1.900 de nível os times Esse carrasco faz a função de meio atacante? Faz mais ou menos né E é isso aí galera, vamos tentar aí passar de fase aí Vamos tentar passar de fase aí Nesse campeonato aí do amigo galera Desde já pedir pra deixar aquele like aí, se inscrever no canal se ainda não é inscrito E se inscrever no canal dos amigos aí que eu também vou deixar o link na descrição galera Na descrição aí eu vou deixar o link também Vamos aqui, vamos arrumar aqui as instruções avançadas Tic-taca Alvo de cruzamento Aqui na Pivot de contra-ataque Churlão No outro pivot de contra-ataque aqui o Muzinha Jogadores que atacam aqui é o Rao Eds Raid e o Muzo Kit Deixa eu arrumar a marcação aqui também Esse pega esse, esse pega esse Beleza O uniforme tá certo Vamos aqui, tem que ser a noite Vou pôr no... Pôr no field, pronto Beleza, isso ele não liberou o jogo ainda Vou recuar um pouquinho aqui o Aspiricueta Beleza, tá bom assim o time Vamos assim mesmo, qualquer coisa a gente troca daqui a pouco galera Campeonato do PES louco de MyClub galera Time até 1900 Só bola Só bola Ouro Só bola ouro Vamos lá, vamos tentar ganhar essa partida aí galera Vamos tentar ganhar essa partida aí Perder tá fora Não tem jogo de volta não É um jogo só galera É um jogo só Vamos lá Vamos lá Deixa eu me arrumar aqui na cadeira aqui Se eu ficar calado agora que eu vou prestar atenção no jogo E... rolou o melão Rolou o melão Boa sorte ao amigo Claudemir Olá meus amigos Estamos aqui esperando o começo do jogo Que deve acontecer Bom, o Edson já perdeu a bola Tô 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 pra cima ali Uma linda bola enfiada pelo Aldo Mas a finalização é que não foi legal Primeira a finalização do amigo aí Neto Do amigo Claudemir O caminho é por aí Vamos lá Dags Aspilicueta Perdeu Ele avança Ninguém segura ele Quem faz um novo assalento Tem que achar um contra-ataque aqui galera Mas o kit bem marcado Ransay Juiz apita Atirou o elemento Ele praticamente tá pedindo pra levar o cartão É o último aviso Ransay Ransay sai jogando Agora é com a Doris Chutou Pra fora Olha o perigo Vamos lá Vamos lá Manda o kit Passa a luz Isso meu garoto Isso Ó o Cruzaco vai guardar Ó o Cruzaco vai guardar Quase hein Contra-ataque aqui Não pode deixar chutar Não pode deixar chutar Não pode deixar chutar Sua Vem Sabe o meu Tô jogando melhor hein Carrasco Mandou de longe pra área Chegou e cortou Olha que lançamento ele fez Vamos com o Ademir jogando melhor Mandar lá no chugis Musa Pisamento por baixo ali Musa chegou chutando O primeiro zero do placar Uau É outra lição de contra-gob Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazer o gol Isso Churro Expliqueta Não sei não Tô achando que esse passe aí Tá comprido demais hein Que belo lançamento Só vai você Isso meu garoto H Coríntios Darves Está abrindo bastante As jogadas pelas pontas Mão do kit Carrasco Musa Passa filho Passa filho Passa Vai Musa Isso Pai Schurri ganhou Subiu E vamos Meu garoto André Schurri 2 a 0 Começou dando pressão Conseguimos conter O ímpeto dele nos primeiros minutos Agora só Fecha Não Boa Boleiro Passa Schurri Passa Schurri Está certo Está certo Pelo chão Dificunda a defesa Fez o passe Por entre os zagueiros Passa Ah não chegou no mundo Essa bola Está lá na área Vamos lá H Após o que o Piliqueta Espiliqueta Fez o Piliqueta Fez o Piliqueta Chegou Pelo azul kit Não chegou Passe rasqueirinho Beleza Mandando o goleiro Goleiro para mandar lá O Mazuquite Lá na frente Isso Foi moço Arrasca o Piliqueta O Piliqueta Chegou ali Mazuquite Luzamento ali Luzamento ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que o jogo está tenso Galera Agora Equadoris Isso Isso Mazuquite Mazuquite Espetáculo de lançamento No caso que essa bola Chega no chuveiro Boa Boa Alaporte Boa Alaporte Vamos lá Azemiro vai marcar aqui Isso Ah Impedido Mazuquite Impedido Meu garoto Impedido Pô Vamos lá Vamos lá Para a rede Vamos churrar Vamos churrar Vamos churrar Isso Isso Vou cruzar Vou cruzar Cadê a minha Caramba Eu tentei fazer Ali Vem Espírito Raporte Mazuquite Vamos dar aqui Mazuquite de volta Vamos dar aqui Mazuquite de volta Vamos dar aqui Mazuquite de volta Para fora Fora mano Fora Vai acabar o primeiro tempo Arratazemiro E fim Do primeiro tempo 2 a 0 Para a gente 62% De posse de bola 5 chutes Algo 3 no alvo Vamos ver aqui Se ele vai mexer No time Agora está bom O time Só o chuveiro Está meio cansado No segundo tempo Eu ponho o Sané Nessa ponta Aqui Vamos ver se ele vai mexer Alguma coisa Aqui Enquanto está bom Assim Mazuquite Musa Está bom Show de joga De mim Atacante Trocar com o carrasco O carrasco Aqui Por o chuveiro De mim Atacante Aqui Carrasco E Musa Pronto Carrasco Musa Chuveiro aqui De mim Atacante Chegando Beleza Ele colocou ali O Benteke E o Sissoko Beleza Continua jogando Deitinho Não dá muita chance Para ele Vamos lá Atrás dele Para o goleiro Isso Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Só trisquinho Para o Mazuquite Só triscou ali 3 a 0 Mazuquite É monstro Pela porta Mano No Mazuquite Ah Mazuquite Não deixa Boa gente E mandou lá Para o Musa Mano Musa Pequeninho Que bolaça Para o Musa Para o Musa Vem Musa Vem Musa Vem Musa Tira E vamos Mano Mas o Kite De novo Jogada no Musa Toquinho por cima Do goleiro ali Vem lá Vem tocando a bola Aí Ganhou ali ainda Agora são eles Que vão Contemorar a vitória Xule Musa Vamos Tentou cruzar Tô de novo Vamos lá Vamos lá 4 a 0 Aí Boa hit Vem Casemiro Casemiro Dá um passe Direito Filhinho Vem lá Pote Boa Pode passar aqui Isso Filho Coitinho Garoto Cruzou Para o Musa Saiu o goleiro Saiu o goleiro Ali Fez o trabalho Fez o trabalho dele Fez o trabalho dele Bem O Edson Vamos ganhar essa bola O Edson Vamos ganhar essa bola O Edson Sua goleirão Isso O louco Tá fora Estou bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Andar lá no Mazuquit Mazuquit pro Carrasco Carrasco pra Spiricueta Spiricueta pro Carrasco 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 tentou passar ali Dribando Não conseguiu Isso Bem Mazuquit golaço Vamos mexer no time Mazuquit Só fazendo as pinturas Aí É louco O Leroy Sarné Aqui Vamos lá 5x0 Colocamos aí O Leroy Sarné No lugar do No lugar do Churlão Um lançamento Cumprido Do lado do campo Tremolina Ficou com a bola Na tentativa da enviada A ideia foi ótima A visão de jogo Também Só faltou acertar o passo Gostei 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 Ah Está sendo seguido de perto A marcação é forte Ah Não conseguiu proteger ali Ah A marcação errada A marcação errada A marcação errada Chutou Para fora Ela vai embora Pelo lado direito Do gol Uma boa jogada Por dentro E a bola Só entrou Por um detalhe Para fora Vamos lá Vamos lá 5 a 0 Bom resultado Ninguém passa Passa Alguém Pô Olha Olha Mano Foi dali mesmo Lá pra dentro Da área perigosa Estava na cara Que a jogada Não ia dar em nada Olha Errando muito passo Aqui no meio Opa Que belo lançamento É Espiriqueta Casemiro Isso Casemiro Está querendo chegar Perto da área Foi bem no lance Fez o corte Vamos lá Vem da árvore Ele soa Vamos time Vamos time Até a bola aqui Mas o Kiki Caramba Boa jogada Ele vai fazer Um atrás do outro Mas o Kiki Está nervoso Mas o Kiki Está nervoso Olha Olha 4 gols Do Mas o Kiki Faltinha Vem Sané Vem Ai caramba Ai caramba Chutou Para fora Vamos lá Vamos lá Acabar o jogo Né 92 minutos Aí Vem Espera a raiva Pode passar Aqui Acabar Acabar Fim de jogo 6 a 0 6 a 0 6 a 0 Vitória Vitória Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Há Vamos lá Vá 1 1